Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui de volta para falar mais uma vez de Loki, agora especificamente de uma cena que foi tirada de Loki. Pois é, a gente tem, já nem acabou a série, a gente já está falando sobre cenas que não chegaram, no fim das contas, aos episódios de Loki, a série da Marvel que está no Disney+, e vai em breve ganhar o seu finale, só são seis episódios. Mas neste vídeo aqui, a gente vai falar e explicar direitinho sobre uma cena que foi gravada. Foi dublada, mas não chegou nos finalmentes, nos episódios de Loki. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Pois é, meus queridos e minhas queridas, olha só, teve uma cena de Loki que foi gravada com a participação de Chris Hemsworth, o Thor, e que não chegou a ver a luz do dia. Sequer chegou a versão final da edição de Loki, de um dos episódios de Loki, para ser mais específico, o primeiro episódio de Loki. Eu vou explicar para vocês, mas antes, taca o seu like aí que ajuda bastante a gente chegar quase 200 mil inscritos. Meu Deus do céu, quase 200 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Não esquece também de deixar aí seus comentários sobre o que você está achando de Loki, e especificamente dessa cena. O que você gostou, se você gosta ou não gosta, porque eu vou explicar ela agora. O que acontece? No quinto episódio, penúltimo episódio de Loki, a gente vê a revelação de todas as variantes dentro do vazio, de todas as variantes do Loki dentro do vazio, que é aquele lugar onde todas elas são jogadas. E aí a gente conhece o Classic Loki, que é interpretado pelo Richard E. Grant. A gente conhece o Kid Loki, a gente conhece o Alligator Loki, o Jacaré Loki, que aparece ali. Inclusive, o criador, o produtor de, um dos produtores, na verdade, de Loki, já disse que uma das primeiras ideias que eles tiveram foi ter um Jacaré Loki. E que, absurdamente, na opinião dele, a Disney acabou aceitando e colocou ele lá também. Então tem o Alligator Loki, tem o Boastful Loki, que é o Loki orgulhoso. Tem o Loki presidente e, óbvio, que a gente já conhece a Sylvie, que é uma das outras variantes do Loki. Mas, neste mesmo episódio, tem um mar de referências, um mar de easter eggs, que eu fiz um vídeo aqui falando sobre as principais delas, né? Tem a nave do Ronan, tem uma estátua do Tribunal Vivo, tem um capacete lá da Vespa ou do Jaqueta Amarela. Existe também a nave da S.H.I.E.L.D. E também existe o sapo, Throg, que é uma versão do Thor que se transformou num sapo, né? E ele aparece em determinado momento, quando a gente vai ver o Loki, né? O herói Loki entrando lá no covil da galera e vai abaixando assim. Você vê a imagenzinha do Throg dentro de um recipiente, né? De um recipiente de vidro. E dá pra ouvir uns gritos, assim, lá atrás dá pra ouvir uns gritos, assim, dele. E aí todo mundo ficou se perguntando, meu Deus do céu, o Throg, por que não colocaram ele antes? Eis que, eis que, os criadores da série foram lá e falaram o seguinte. Não só o Throg tem essa participação especial, tá? Tipo, nesta cena, como gravaram, gravaram uma cena com o Throg e com o Loki. Só que esta cena não era neste quinto episódio, era no primeiro episódio. Naquela cena do cinema da Linha do Tempo, quando o Mobius tá apresentando a história do Loki como um todo pra ele. E naquele momento aparece o Throg com o Loki de alguma forma, né? Inclusive, o Chris Hemsworth foi chamado para dublar. E não é um uso novamente, não é um novo, né? Do tipo, ah, vou reaproveitar cenas e tudo mais. Não, 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 não. Não, realmente o Chris Hemsworth gravou. E quem garantiu foi a própria roteirista, né, da série, falando que ele foi chamado para gravar. Ele gravou e foi um segredo mantido ali entre sete chaves. Mas o que que acontece? Por que que essa cena não foi pro ar? Porque finalmente, no mundo, né, das coisas lá, de edição e tudo mais, eles deixaram essa cena de fora. Talvez, gente, para não confundir mais ainda as pessoas no primeiro episódio, né? Isso aí é a minha, é a minha, é a minha especulação. Mas acontece que o Chris Hemsworth participou, né, gravou essas cenas. Imagino que durante o momento em que ele estava gravando lá o Thor Love and Thunder, ele deve ter gravado as falas. E eles moldaram, essa cena foi filmada. Um dos produtores disse, inclusive, que o Tom Hiddleston está hilário nesta, nesta cena. Mas que, infelizmente, ela não viu a luz do dia. Quem sabe, quem sabe a gente não vê isso depois, né? Tipo, depois, em algum momento, a gente não vê nos extras. Ou daqui a pouco eles liberam essa cena de alguma forma. Como já aconteceu várias vezes, né? Tipo, várias vezes a gente viu cenas deletadas aparecendo em determinado momento depois. Já apareceu cena do Thanos deletada. Já apareceu cena do Hulk deletada. Aumenta o ferro e tudo mais. Vamos torcer para a gente poder ver o Throg sendo, de fato, dublado pelo Chris Hemsworth. Eu achei isso muito legal. E abre aqui, né, gente, um mar de possibilidades nessa série. Que o grande desafio aqui, eu acho que dos roteiristas, foi o seguinte. Você tem que contar a história do Loki dentro dessa loucura que é o multiverso que ele está ali dentro, da TVA e tudo mais. Sem deixar se controlar demais. Porque, senão, você não coloca easter egg. Você não faz a mitologia avançar. Só que eu acho que o grande problema aqui foi ter no primeiro episódio. Porque, se vocês lembrarem, o primeiro episódio, ele meio que monta a ideia do que o Loki vai ser dali pra frente. Então, ele vê a mãe morrer. Ele vê o pai morrer. Ele vê que ele vai morrer contra o Thanos. Então, se você tirasse o foco dele, talvez você confundisse ainda mais a cabeça das pessoas. E vamos combinar que tem muita gente que ainda não entendeu direito o que está rolando, né, no fim das contas. Então, acho que a decisão lá no primeiro episódio de tirar foi boa. Porque você ia colocar um Thor sapo. Lembrando que em Thor Ragnarok, tá? Em determinado momento em Thor Ragnarok. Em Thor Ragnarok ou em Thor Mundo Sombrio? Eu acho que em Thor Ragnarok, o Matt Damon, que está interpretando o Loki, né, ele fala pro irmão do Chris Hemsworth, né, que tá fazendo ali o Thor na hora. Falando, desculpe naquele momento em que eu te transformei num sapo, né, fazendo uma piada ao Throg. Então, não é a primeira vez que o Throg é citado no MCU. Mas se você colocar ele aqui no primeiro episódio, ia confundir a cabeça da galera, né. Então, eu acho que este foi o papel dos roteiristas. Olha, vamos tirar, não vamos confundir, deixa ele como um easter egg ali e em determinado momento a gente usa. Quem sabe isso não aparece, não é mesmo? Mas essa é a cena deletada de Loki que existe. Ela foi filmada de verdade, não foi finalizada, mas já tem dublagem do Chris Hemsworth. Fica aqui a torcida pra que isso apareça. E agora vamos nos preparar para o último episódio que chega na próxima quarta-feira. E você já assina o canal, já toca no sininho, vem com os 200 mil amigos que nós temos aqui neste canal maravilhoso. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E aí 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 E aí